Olá, amigo vendedor, gestor, empreendedor de sucesso, tudo bem? Por que em época de crise, sorrir, isso, sorrir faz você aumentar suas vendas? Vem entender através dessa pesquisa por que você muitas vezes está perdendo o cliente por não treinar a sua equipe de vendas e atendimento a sorrir. Vem! Bom dia, tudo bem? Oi. Por favor, você tem essa chuteira aqui, número 42, mas é de solado preto. Você tem? É o que está na vitrine. Tá, qualquer coisa é só me chamar. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Que dia lindo hoje, por sinal, né? Meu nome é André, fique à vontade, qualquer coisa é só me procurar. Conforme um dos maiores especialistas de marketing do mundo, Gui Kawasaki, autor de vários livros, dentre eles o livro Encantamento, a arte de modificar ações, mentes e corações, vejam vocês, as empresas que mais estão lucrando são as empresas que treinam seus atendentes e vendedores com o foco de um único negócio, o foco de sorrir, o poder do sorriso. Você sabe quanto custa para a sua empresa o não sorrir? É, você ter seus vendedores e atendentes que não sorriam, sabe quanto que custa? Isso aqui, tudo. O mau humor, indiferença, a falta de educação, a ironia, a falta de empatia, de simpatia faz realmente os seus clientes fugirem de você. Agora, você sabe quanto que custa para a sua empresa o sorrir? Sabe qual que é a notícia boa? Nada. Exatamente, nada. E nada melhor do que em época de crise você, logista, comerciante, empreendedor, investir no sorriso. Mas como, André? Vejam vocês, a prova disso se deu por uma pesquisa que realiza o ranking do sorriso no mundo. É, quantas empresas que mais atendem com um sorriso e que resultado que elas dão para cada um dos seus negócios. A consultoria brasileira Chopper Experience, junto com a sueca Better Business Worldwide, participaram do maior pesquisa feita no mundo, onde mais de um milhão e cem mil respondentes participaram desta pesquisa, em 61 países, particularmente no Brasil, 22 mil pessoas foram entrevistadas. E aconteceu uma notícia muito boa. O Brasil, em 2015, estava em penúltimo lugar. E hoje, já está ocupando a 25ª posição. Cada empresa brasileira tem a média de 84% de avaliação de empresas que atendem sorrindo. A campeã no mundo é a Irlanda, com exatos 100%, através dessa pesquisa, de 100 empresas que você é atendido, a 100 possuem vendedores e atendentes que estão sorrindo para você. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que a crise fez você melhorar. Fez você, gestor, logista, comerciante, treinar mais seus atendentes e vendedores. Isso, com medo de perder emprego, muitos atendentes e vendedores estão sorrindo mais. Com medo também de perder cliente, você sabe que é através do sorriso que o seu cliente vai indicar. E vai também fazer você vender mais vendas adicionais. As vendas adicionais acontecem pelo sorriso. Então pense nisso, você neste ano, você está treinando seus vendedores, seus atendentes, o seu pessoal de frente para sorrir? Porque o que não sorri, a gente viu no começo desse vídeo. Qual que é o resultado que o cliente tem? Portanto, reflita sobre isso. E só para você ter uma ideia, para comprovar isso, um outro autor chamado Daniel Pink, no seu livro Vender é Humano, ele mesmo diz nesse livro, o resumo desse livro é que o seu papel de vendedor, de atendente, de profissional de frente, é ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. E não piorar. Parece óbvio isso, né? Mas quantos de nós temos hoje profissionais, vendedores, atendentes, que chegam lá na hora do câmera-luização? Oi, tudo bem? O que eu posso lhe ajudar? É o que tem na vitrine. O cara mal-humorado, sabe o que vai acontecer? Logicamente, a pessoa vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu existo? Por que eu apareci aqui? Pois é, então invista em sorriso. Época de crise, um simples gesto. O sorriso acaba sendo o seu diferencial de vantagem competitiva. Lembre-se disso, você está agora com a faca e o queijo na mão. Em época difícil, não precisa investir milhões e milhões em consultorias, treinamentos, não. Invista no seu feeling, isso, no seu faro de turbinar a sua equipe para o bem. E nada melhor do que um bom atendimento para gerar boas indicações e vendas adicionais. Vai lá e venda com muito brilho no olho. Você gostou desse vídeo? Dá um joinha aqui embaixo, comenta, compartilha. Manda também aqui o seu caos, o seu problema para a gente tentar desenvolver um vídeo ou uma palestra aí na sua convenção de vendas para a gente resolver esse problema. Meu nome é André Ortiz, o eterno professor e aprendiz que torce muito por você. Vai lá e venda com muito brilho no olho. Até mais e sucesso. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho